Fala aí galera, tá aí ó, nova aquisição aí, adquirimos aqui uma carretinha de carregar a moto, né, ela tava toda enferrujada, pintei ela já certinho, tá? Isso aqui é justamente pra nós carregar o caiaque, tá aqui as repartição pro caiaque, e agora pro caiaque não ser carregado diretamente no ferro aqui, a gente comprou um feltro pra proteger um pouco aí o casco, né, a armadura aí do caiaque, pra não ficar batendo seco, às vezes vai em lugar longe aí, e ele fica quicando, tudo bem, vai tá amarrado, mas vai que fica quicando aí, e começa a estragar o casco, né, então a gente vai fechar ele aqui, depois eu vou mostrar pra vocês como é que ficou aí, de feltro, né, e vai ser bem bacana aqui carregar os caiaques aqui, ó, tá, em vez de carregar no teto do carro, no bagageiro, no rack ali, tudo bem, caiaque é leve, mas a gente tem três caiaques aqui, né, ó lá, um, dois e três, né, carregar três caiaques não tem jeito, entendeu? E é isso aí, muito bacana a carretinha, já tá, tiramos toda a ferrugem, já pintamos ela, né, e agora é só, vamos puxar ela pra cá, porque tá dando muito contraste ali, das coisas ali atrás, olha só como é que ela é construída a rodinha da frente, aquilo ali você tira, né, ela levanta, então você estaciona ela bem certinha, paradinha, né, pra deixar os caiaques aí em cima, só no dia que for sair mesmo, grudar ela ali na traseira do, 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 da caminhonete e arrastar, tá aí, ó, é isso aí, ó, ó, bem da hora, tá, compramos aí do esquilo de pindorama, é pindorama, né, Paty? É, de pindorama, tamo reformando, ali também a gente vai ver se coloca calota nessas rodas aí, por que a calota? Pra evitar ela ficar entrando terra e sujando até o estepe ali, nós pintou também, deixamos tudo pintadinho, bonitinho, agora só, né, colocar as proteção, né, tá pensando até naqueles canudos de flutuação de piscina, que é bem macio, só que aqui nós não achamos aquele ocado, né, então tá aí, né, e é isso aí, pessoal, vamos, daqui a pouco nós mostra pra vocês aí como é que vai ficar, fala aí, galera, bom dia, vamos mostrar ali como é que ficou a carretinha, depois de reformadinha, tá aí, ó, expositor das matadeiras, tá aí, ó, show de bola as caixas aqui, ó, o jeito que ficou a carretinha, depois de reformadinha, tá, que essa aí foi a nova aquisição, aí eu pintei ela e minha esposa encapou todos os canos, né, de ferro, pra não ter atrito com o casco, a lateral, tá aí, ó, foi toda encapada e colado com o velcro nos ferros, né, na travessa, tem 5, 6 voltas, então isso aqui ficou bem macio, ó, então não vai ter perigo de arranhar o caiaque, tá, aí eu já fiz toda a pintura dela, deixei ela showzinho mesmo, olha só, são três caiaques, né, esse negócio de levar aí no teto do carro, aí não dá certo, não, como se não tivesse, quando era um só, até que ia, né, aí depois a frota foi crescendo, e tá aí, ó, todos eles, Flash, milha náuticas, Caimã 135, Hidroeco, Gamefish, da Freeport Sport, esse é o 325, bacana, e esse aí, turma, graças a Deus aí, com a benção de Deus, com a nossa vontade aí também, né, a gente conseguiu adquirir mais essa, essa carretinha, pra transporte aí do, do, das máquinas flutuantes, né, valeu, um abraço aí, vamos que vamos, só agora partir pra aventura.